Eu estava morando junto com um homem que até então pra mim era o meu marido há quase dois anos. Namoramos durante um tempo, de repente ele ficou desempregado, não tinha onde cair morto. E o que é que eu fiz? Eu abri a minha casa pra ele, eu fiquei com pena, eu senti que eu tinha que dar uma oportunidade, ele era meu namorado, ele me ajudava no que era possível. Naquela época ele era esforçado, a empresa não reconheceu o valor dele. Ele até disse pra mim que teria direito ao seguro-desemprego, ele iria entregar pra mim esse dinheiro e ele não pagaria o aluguel que ele estava pagando, até porque o dinheiro não dava. Tudo bem, entramos em um acordo, eu não estava nem ligando pra essa questão do seguro-desemprego dele, eu só queria ajudá-lo. Ele começou a beber, começou a se sentir muito pra baixo, começou a se achar inferior e eu, muito preocupada, realmente vi que a melhor saída era ele ir morar comigo. Eu não pagava aluguel, gente. Seria muita ruindade da minha parte deixar um homem que era meu namorado desempregado pagando aluguel enquanto eu poderia ajudá-lo nessa fase. Concordam comigo? Tudo bem, eu agi com a boa fé, eu quis ajudar o próximo, ainda mais ele. Quando ele foi morar comigo, quem disse que ele me entregava o valor do seguro? Pelo contrário, gastava com besteiras, ia pro mercado e comprava tanta merenda. Era um homem com 45 anos, só queria saber de comer salgadinhos, refrigerantes e bobagens. Pegava o dinheiro e estourava. E eu? Eu continuava pagando todas as contas que eu sempre paguei. A diferença é que agora as contas estavam mais altas. Ele estava consumindo mais energia. Só queria ficar lá em casa, no ar-condicionado, dentro do meu quarto o dia todo, enquanto eu estava trabalhando. Comia, feito bicho, como eu disse pra vocês. As minhas compras que eu fazia, a minha alimentação pro mês todo, não dava mais. Então ele comprava as besteiras dele, acabava o dinheiro e eu tinha que repor. Mas ainda assim, eu pensava, já já ele volta a trabalhar. Isso vai passar. A pior coisa que eu fiz foi levar esse homem pra minha casa. Hoje eu enxergo isso, mas naquele momento não. Quando eu brigava com ele, ele mudava, melhorava e eu, como a boba, como o idiota, caía no papinho dele. Ele me comprava, né, com algumas coisas, uns presentes, de repente queria fazer um carinho, amava cozinhar, pelo menos isso. Quando eu chegava em casa, naqueles dias que eu estava bem estressada, ele me surpreendia com um jantar na mesa. Só que ele não quis voltar pro mercado de trabalho. Ele disse que com as últimas parcelas do seguro, ele ia montar um negocinho pra ele. Algo básico que começasse em casa. Eu achei uma ideia um pouco exagerada, ele não tinha verba pra isso, mas eu o apoiei, né? Eu vou dizer pra ele, não faça? Não, vá lá. Deus te abençoe, boa sorte. Quem disse que deu certo? Começou a vender umas camisas que ele mesmo fazia nas estampas? Nada. Não vendia, teve prejuízo, acabou usando um cartão meu pra comprar a máquina. Eu tive que pagar as parcelas. Minha vida começou a se transformar no inferno. Um ano, esse homem na minha casa, e eu bancava ele. O cara estava lenhado, não tinha dinheiro pra nada, não trabalhava fora, não conseguia vender as camisas, só vivia reclamando. De repente, ele estava arrasado, triste, se sentindo ofendido porque eu bancava a casa. E ele, ele era homem. Ele não se sentia bem em me ver pagando todas as contas. Até parece, né, meus amores? Até parece. Eu pedia a Deus todos os dias por um emprego pra ele. Eu pedia. Eu queria que ele voltasse pro cantinho dele, eu ficasse na minha casa e o nosso namoro continuasse à distância. Mas não foi bem assim. Ele começou a entrar em outro vício. Todo o dinheiro que ele conseguia, quando vendia uma camiseta ou outra, raramente, o que é que ele fazia? Ele jogava. Ele ia pra loteria e jogava. Eu não sei especificamente qual tipo de jogo, se era loto, o que é que era. Eu sei que ele marcava nos quadradinhos. E depois de um tempo, não é que esse infeliz, sortudo, ganhou uma boa grana? Não foi aquele prêmio milionário, mas se eu não estou enganada, ele não me passou o valor exato, mas eu acho que foi quase 100 mil reais, ou quase isso. Eu fiquei feliz, esperançosa. Ele me ligou todo alegre. Amor, amor, ganhei um prêmio. Estou rico. Oh, gente, 100 mil dizer que está rico. Enfim, mas eu pensei que ele iria me ajudar, que ele iria ficar ali comigo, que ele me ajudaria no que fosse possível, que ele talvez compraria, faria uma casinha pra ele. Porque se a gente não souber controlar, 100 mil voa. Mas quem disse? Quando esse homem se viu com esse dinheiro na conta, ele começou a mudar comigo dentro de casa. Começou a reclamar. Se eu falasse alguma coisa sobre ele economizar, ele jogava na minha cara que o dinheiro era dele, que eu nunca apoiei os jogos dele, que eu não tinha direito nenhum de falar nada, que ele já estava procurando um cantinho pra ele, que ele iria sair da minha casa o quanto antes, que eu não precisava expulsá-lo. Ele mudou da água pro vinho. E de repente, o tempo todo, no celular, o tempo todo, conversando não sei com quem, esse homem muitas vezes se trancava no banheiro altas horas da noite e ficava com o celular lá dentro. E eu só ouvia o celular vibrando. E eu ficava empucada com aquilo. Só que eu não podia falar mais nada. Se eu falasse alguma coisa, ele brigava comigo. E eu confesso pra vocês, que eu pensava assim, poxa, ele estava comigo na merda, fodido, lenhado, sem um centavo. Agora não é justo. Ele simplesmente sair da minha casa e não ajudar em nada. Agora que ele está com um dinheirinho, ele simplesmente começa a agir assim comigo? Não, não é bem assim. Então eu até lutei um pouco por nós. Eu queria que ele me explicasse o que é que estava acontecendo. Até que de repente, um belo dia, eu cheguei do trabalho. E quando eu cheguei no quarto, estava tudo bagunçado, guarda-roupa aberto. Ele pegou as roupas dele e saiu. Fugiu. Ele foi embora sem me falar nada. Vocês acreditam? Pegou só as roupas dele, os calçados, mas ele nem me ligou. E quando eu liguei pra ele, sabe quem atendeu o telefone? A ex dele. Uma ex, que já tinha feito da vida desse homem o inferno, tinha traído ele. De repente, quando ela soube que ele tinha ganhado esse prêmio, ela largou o amante e correu atrás do meu atual namorado barra marido. Ele sempre foi louco por ela, agora eu entendi. Ele voltou com ela. E aí, com certeza, ela só fez isso de olho na grana dele. Ele simplesmente me ignorou. Ela que atendeu o telefone, ela me disse um monte de coisas. Disse que era pra eu deixar o marido dela, porque ela sempre foi a esposa. Ela lá atrás estava confusa, mas hoje ela já entendeu que o homem da vida dela é ele. E depois ele teve a cara de pau de me ligar e dizer que ela estava certa. Que eu tinha que deixá-lo em paz. Que agora ele ia ser feliz. Ele ia ficar com uma mulher que não cobrava. Uma mulher que não reclamava. Uma mulher que não se importava com o que ele fazia com o dinheiro, porque o dinheiro era dele. E ele iria viajar, curtir a vida com essa mulher. E assim eles fizeram. Eu só vi as fotos nas redes sociais, curtindo, bebendo, comendo. E hoje? Hoje eu estou sozinha. Mas vocês acham que ela está com ele? Não, meus amores. Ele voltou pra merda. Gastou o dinheiro todo e estourou. Só Deus sabe como. Essa mulher voltou pro antigo corno. O antigo amante dela, né? Porque também se tornou corno. Largou o ex-marido, que era o meu namorado. Ele está na merda novamente. Acabou que está morando com a mãe. Uma senhora que não queria ele de jeito nenhum. Mas era isso. Ou ele ia morar embaixo da ponte. E eu juro pra vocês. Hoje eu dou a risada, sabe? Eu digo é bem pouco que ele se lê mesmo. Ele tinha uma mulher de verdade ao lado dele e não valorizou. Voltou pra uma vagaba que só queria o dinheiro dele. Gastou o dinheiro todo e depois deu um chute na bunda dele. Como ela fez lá atrás. E agora? Agora eu estou aqui de camarote. Só rindo da situação atual dele. Eu sofri. Confesso. Mas hoje eu agradeço. Foi um baita livramento. Essa é a minha história. Olá, meus amores. Como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada por você compartilhar com a gente essa sua experiência de vida. E que livramento você teve. Porque sim. Um homem que agiu como esse infeliz agiu, meu amor. Ele só iria te trazer mais problemas. Esse dinheiro iria evaporar. Porque ele não tem um controle financeiro pelo jeito, né? Só quer gastar, gastar, gastar. E depois, no final das contas, ia sobrar novamente pra você. Ele não te respeitou. Não te valorizou. Simplesmente te deu as costas. Foi ingrato. Uma pessoa que recebeu sua ajuda no momento mais difícil da vida. E aí, no final das contas, ele pagou a conta dele. Ele está pagando a conta dele. E a vida é assim. Muitas vezes, o mundo gira de uma maneira mais rápido pra algumas pessoas. Pra outras, até demora. A conta demora um pouquinho a chegar. Mas pra ele, chegou bem rápido, viu? E agora você está bem. Você está em paz. É isso que importa. Ao seu lado, meu amor. Nunca mais alguém como ele. É melhor estar sozinha. Se não for pra somar, que suma. É a melhor fórmula, tá bom, meu amor? Mais uma vez, gratidão. Tudo de melhor pra sua vida. Fica mais essa experiência. Fica mais esse relato. E vamos saber o que é que os nossos amigos e amigas têm a dizer. Tudo de bom. Deus te abençoe hoje e sempre. E vocês, amigos e amigas do canal. Alguém aqui já passou por uma situação parecida? Que, de repente, o namorado, o marido, a esposa, ganhou um dinheirinho e simplesmente te abandonou? Se sim, como foi que tudo isso aconteceu? Como é que essa pessoa está hoje? Deixe aqui nos comentários que vamos amar saber. E o que é que vocês têm a dizer pra essa nossa amiga? Deixa, deixa aqui também. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.